Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Precisamos achar um jeito de ir para este novo universo Entendido Outro universo Mas Com pouco de sorte Encontrarei ele Maravilha Esquadrão Espacial Key Ranger Versus Space Square Os acontecimentos a seguir Ocorrem quatro anos após a batalha contra Jack Matter Planeta Terra Por favor Queiram dar as boas-vindas à próxima geração da Globo Kill Criada pela resistência New Kiltama A New Kiltama não agride ao meio ambiente E será a nova fonte de energia do planeta Este objeto marca o início de uma nova era É imprescindível Para o presidente trabalhar pela população Por isso venho comunicar esta evolução Avançamos Há quatro anos vencemos Jack Matter Ainda estamos reconstruindo a galáxia Entretanto Com este novo Globo Kill Tenho certeza que as portas se abrirão para o novo mundo No momento Estamos tomando um certo cuidado As pesquisas Têm sido bem sucedidas e Em breve poderemos começar a produção em massa Sim Confiamos no amanhã melhor Planeta Dakal Sistema de Touro Versão Brasileira YouTube É sempre bom estar de olho em todas as coisas Não é mesmo? Foi isso que me fez ser o comandante da tropa estelar E líder dos salvadores definitivos E ainda por cima sou mestre em medicina cibernética E além disso Eu sou um gato Rami Espera Mas o que você está fazendo? Ai 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 Minhas costas Ai minha hélia Planeta Dugu Sistema de Hércules Vestiário da Arena de Luta de Robux E ai Chup Ah Você veio Esse é o seu desafio número 999 Não é? Isso é incrível Tenho que manter meu cinturão Mas me diga Teve outro motivo para você ter vindo Ah sim Me disseram para voltar Mas eu ainda não sei o porquê E tem notícias do Garu? Ele está bem preocupado Oh coisinha mais fofa O que? Casulo teve filho? Eu não acredito Mas me conta mais Stinger e alguns continuaram com a resistência E lutam para reconstruir o universo Oh O restaurante do Espada está cada vez mais famoso Oh Rami se formou na faculdade sem tirar uma nota ruim Maravilha Maravilha Alerta geral A membro da própria estelar Q-Ranger Camaleão Verde Também conhecida como Rami É suspeita de roubar as neokutamas Que acabaram de ser desenvolvidas pela resistência Com base no relatório recebido O comandante da resistência Choro Ficou ferido durante a ocorrência Planeta Jago Jago Não é impossível Essa notícia é falsa Balas Planeta de Gama Caramba Mas que problemão hein Restaurante Grátis Terra 9 Gabinete do Presidente Isso não pode ser verdade A Rami jamais faria algo assim Sei que é frustrante saber que foi traído pela sua amiga Rami Mas o que digo é verdade Eu mesmo confirmei sua identidade pelo rosto que aparece nas gravações Mas como? As neokutama estavam muito bem guardadas pela resistência Se foram roubadas por Rami Não nos resta dúvida É uma criminosa Posso dar uma opinião senhor Rami é uma dos salvadores definitivos que nos liberaram Ela jamais faria isso se não tivesse um motivo Antes de julgar precisamos investigar Você está certa Stinger Rami deve ser trazida aqui Eu quero interrogá-la Aham Okio Você fez muito bem o seu trabalho Com isso nossos desejos podem ser realizados Sua expressão mostra que você não acredita Então prepare-se Irei mostrar agora Não é isso Vem Eu penso Eu acho que você Eu acho que é Eu acho Acredita em mim agora? Assuntos pendentes em vida se tornam impedimento para o descanso da alma. Unam suas forças e terminem o que começaram e terão sua redenção. Redenção. É isso. Uma nova chance para alguém forte. A minha espada está sedenta. Ela precisa de sangue. Ah, que interessante. Mas eu quero me divertir ainda mais. Então, eu vou atrás do tesouro mais valioso do universo. Então, vamos ver o que você tem. Já chega. Eu escolhi os oponentes perfeitos para a redenção de vocês. Ah, é? Tomara que não sejam os fracotes. Você parece estar bem tranquila. Não se importa com a sua redenção? Parece que você não me conhece muito bem. Escuta aqui. Eu só luto por amor ao meu mestre, Ryusama. Sou uma guardiã fiel e que luta em seu nome. Uma guerreira ao estilo camaleão. Melly. E se Ryusama não está aqui, nada nesse universo me interessa. Aparentemente, o feitiço não está completo. Em nome do grande profeta Fulmei. Avance para satisfazer a minha vontade. Meus amigos. Meus amigos. Kyutama são belos tesouros, sabiam? Seu maldito! Rami me contou sobre isso. Você conhece a Rami? Fala logo o que está acontecendo. Por que eu entregaria nossos planos de bandeja? Para você ganhar algo, tem que dar algo em troca. E eu quero seu Globo Kill. Me entregue ele. Vamos, garotos. Eu sei que podem fazer melhor que isso. Estamos na cena do crime. Lutando contra um cara desconhecido. Mas aparentemente, ele é conhecido da Rami. Ele é cúmplice da Rami? Provas mais que suficientes. Não pode ser. Rami. Quem é você? Este é Gok. E este é Magok. E eu sou a Escape. O prazer é todo seu. Rápido, fujam daqui! Se a gente falar com o Tsurugi, talvez ele entenda. Mas, Champa, e o seu torneio? Ah, se tiver que escolher o Sinturão ou a Rami, sei bem o que fazer. Nossa! Será que é uma reunião no paraíso? E eu poderia fazer parte? Posso? Não custa nada, né? 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 Posso sentar? E esse cabelo de anjo? E esse rosto perfeito? E essa mão? Ah, não, não, fiquem, 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 fiquem. Acabou. Olha por onde anda, cabeçudo. Tá afim de treta, é? Tô achando que é você. Ô, gadinho, você, hein? Além de cabeçudo, é fracote. Se prepara pra sentar no tomate. Já chega. More com isso. More. Meninos, vocês são os Key Rangers? A gente tem que dar um jeito de achar a Rami bem rápido. Tá claro. Rami. Qual é a razão de nos atacar? Parem de ficar me procurando. Mas quem é ele? Deixa comigo. Rami. Ainda vai ter diversão pra vocês. Tchau. Achei que fosse mais forte, o cara. Rami. Rami. Vamos embora. Naga, é melhor a gente voltar. Se isso fosse um filme romântico, nessa hora eu diria pra você, meu amor! Solta o seu animal! Você disse amor? Aguente só mais um pouco, querida. O que aconteceu? O que foi? Eu sei, o meu charme foi demais pra ela. Foi você que deixou ela escapar, cabeçudo! Afinal, quem é você? O meu nome é Shu Karashuma. Todos me conhecem como Detetive Espacial Scheider. Detetive Espacial? Isso significa que... George! Detetive Espacial! Mais rápido que a luz. Isso é o que o Geki sempre fala. Maravilha! Você tem que vir com a gente! Obrigado pelo seu trabalho. Eu sei que deve ser difícil para você. Não, você não sabe. Precisamos aprimorar as New Kiltama. Por isso precisa ficar longe daqueles seus amigos Key Rangers. Você compreende, não é? Eu compreendo. Agradeço a vocês pelo ótimo trabalho. Vocês humilharam aqueles Key Ranger. Aquele chefe era um fraco. Quero lutar com alguém forte. Eu apenas manejei minha espada e todos eles correram. Vocês voltaram com sucesso na primeira missão. Não é isso que importa? Me deixe em paz. Ora, ora. Parece que ela está de mau humor, não é? Imagina o que ainda temos trabalho a fazer. Eu sei que não é o suficiente para você. Ainda temos muito a realizar. Fala, Sting! Quanto tempo! Lucky! Há quanto tempo, né, Tsurouji? Deixa-me apresentar. Esse aqui é o detetive espacial Scheider. Oi, minha querida. De onde vem tanta beleza? E tão charosa. Por favor, pare com isso! Meu nome é Shukarashuma. Eu sou membro do Space Squad. Space Squad? Está um tempo atrás. Eu fui atrás da Madako num buraco de minhoca e caí em outro universo. Eles têm uma coisa chamada polícia lá. Polícia? Você me contou isso. Significa que você é uma espécie de salvador de outro universo, certo? Quantos de vocês existem? E aí, galera! Tsurouji, dá uma olhadinha nisso aqui. Isso aí não pode ser verdade. Eu sinto muito, Lucky. Mas isso... É a verdade. A Rami foi embora. E foi com esse sujeito que não conhecemos. É o Deostar. Vulgo Demost. Deostar? Eu já ouvi esse nome em algum outro lugar. Então... A Rami tá trabalhando com esse criminoso? Demost é... É um bandido muito procurado. Domínio completo da arte ninja. É um dos doze apóstolos de Gameaku. Eles são responsáveis pela maioria... dos crimes de terror que ocorrem pelo universo. É. Nós investigamos até provar. E desde então estamos fazendo de tudo... para colocá-lo na prisão. Inconcebível! Como alguém tão perigoso assim... consegue viajar de um universo para o outro? Presidente... O nosso universo corre grande perigo. Por favor, me deixe usar táticas militares. Assim acabo de uma vez com Rami e Deostar. Espera aí. Tsuruji... Você não tá considerando que a Rami realmente trabalhe com esses caras, né? Não podemos caçá-los. É importante ressaltar que uma atitude como essa... Abalaria a confiança de todos... O presidente! É quem decide. Rami e The Monst... São criminosos e devem ser caçados. Sim... Entendido, senhor presidente. Vocês estão mesmo duvidando da Rami? Olha... Antes de ser um Kill Ranger, eu já era o presidente federal do universo. Não é um cargo confortável. Será que é tão necessário a gente ter um presidente? Fique calmo. Abra sua mente e você vai entender. É você que não tá entendendo! Todos nós... Sempre confiamos uns nos outros em qualquer situação difícil, lembra? Eram tempos em que podíamos confiar nos amigos. Mas agora é diferente. Para reconstruir o universo e manter a paz, seria impossível ser feito só por amigos. Seria quase como esperar por um milagre. Tsurugi! Não podemos simplesmente ignorar isso, Lucky. Eu sou obrigado a concordar com Tsurugi. Não tenho mais nada a fazer aqui. Lucky! Aí, sua polícia. Eu também tô indo embora daqui. Irmão. Me desculpe. Me desculpe. Tenho certeza. A sua decisão foi a mais correta. Sr. Presidente. A decisão correta. Você é cheiroso também. E daí? Qual o problema? Ah, quer dizer que você também se interessa por homens? Aí também não, né? Liberou geral, mas nem tanto. Entendi. Tsurugi e Lucky estão em caminhos opostos. Sim. Eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Entendi. Então está na hora de eu voltar a comandar novamente. Ai! Ai! Ai, minhas costas! Ai, eu não estou bem! Ai! Você precisava mesmo ter dito aquelas coisas? Era necessário. Eu preciso manter a paz no universo. A-A-A-A-A Hami deve ter uma razão séria pra fazer tudo isso. A gente só não sabe o que é. Essa é a sua próxima missão. Eu compreendo. E você venha comigo. Parece ter muitas dúvidas. E esta é... Uma oportunidade para acabar com todas elas. Eu ainda não acredito que o Tsurugi deu essa ordem. Ah, e eu não acredito que o Stinger vai executar esta ordem. Mas, e se a Hami for uma criminosa? Eu não consigo nem imaginar. Eu também não quero acreditar. Nós temos que lutar por ela. Eu confio na Hami. Eu também. Assim como vocês, eu confio na Hami. Comandante? Como está se sentindo? É, mais ou menos, vou indo. Pessoal, temos um problemão com a Hami. Nós já sabemos disso. O problema é que não sabemos onde a Hami está. Não temos a menor ideia. Eu acho que sei. The Most roubou quatro Neo-Kyutamas que tínhamos e ressuscitou quatro criminosos muito perigosos. As Neo-Kyutamas podem ser usadas para reviver gente morta. Já iniciamos a produção em massa do Neo-Kyutama. Eu encontrei isso na entrada sua. E o que é isso? Uma carta numa flecha? O que é isso? Aqui diz o local do próximo ataque do Demonstri. Como assim, senhor? Diz que o alvo é a fábrica de Neo-Kyutama. Avise imediatamente ao Stinger e os outros. Eu também vou pra lá. Espero que não seja uma amadilha. Rami. Rami, você deve saber... ...que viemos prendê-la, não sabe? Por que você está agindo assim? Você nem pensou, não é? Que tínhamos capacidade para te pegar. Vocês nunca... Vocês nunca vão conseguir me pegar. Entregue-se. Será melhor para todos nós. Lucky? Otaru. Amigos? O que acha que está fazendo, Lucky? Sou eu que te faço essa pergunta. Por que você não confia na Rami? Ela jamais se juntaria com um criminoso sem que existisse uma boa razão. Lucky. Seja qual for o motivo, Rami ainda foi flagrada cometendo um crime. Nós temos provas e testemunhas. Então vamos prendê-la. Vão ter que passar por nós. Saia do caminho ou teremos que recorrer à força. Nós jamais iremos desistir da Rami. Então nós vamos lutar. Por que você quer tanto lutar? A sua escolha está nos levando a essa luta, Tsuruji. Por que você não ligou para mim? Eu não te liguei porque você tem família. Larga de frescura. Não importa o momento. Eu sempre estarei pronto a ajudar você. Está tendo. Parar com isso, Garu. Empunhando a espada com tanta raiva, certamente está sendo controlado pelo inimigo. Tsuruji, abra os olhos. A gente tem que parar isso. Start, Jinji. Você tem que parar com isso agora, cara. Pare com essa pancadaria, Garu. Eu não quero lutar contra você, espada. A gente tem que dar um jeito nisso. Grazie. Então você vai deixar a Rami livre? Me desculpa. Ei, Stinger. Já faz muito tempo que a gente não sai da porrada. Faz muito tempo mesmo, parceiro. Eu não estou gostando nada disso. Mas as nossas opiniões são diferentes, irmão. Eu não estou gostando. Eu não estou gostando. Eu não estou gostando. Chega! Parem com isso! Comandante! Oh! Não fuja! E deixa ir. Por acaso, é desse jeito que uma heroína faz as suas escolhas certas? E você sabe sobre escolhas certas E olha só Duas gatinhas brigando por minha causa Eu devo ser um cara de muita sorte Eu dou conta das duas Você é a famosa Rami, né? É mesmo, uma gracinha Seu nome me lembra da minha parceira Tami Mas ele é bem diferente de você Mas eu vou começar pela Princesa Leia Seu idiota Deixa de carinha de braba Dá um beijinho pra acalmar, vamos lá Um dragão de casaco? Rami Eu não vim para impedir o que você pretende fazer Às vezes as atitudes são inexplicáveis, não é? Comandante Hoje você é a comandante Então lembre-se do que eu vou te dizer agora Nossos corações sempre estarão unidos Mesmo que você esteja em um lugar distante Isso é ser um Kyurendia Venha comigo, agora Ah E você é mesmo um safado Mulherengo e deselegante Um homem precisa saber respeitar seus limites ao abordar uma mulher insabia? Ai Ai Ih Ai Deus castiga quem tenta dar lição de moral Você se incomodaria de me ajudar um pouco Vá A gente vai segurar um pouco A gente vai segurar um pouco Aí vai salvar os quadros Tá tudo sem? Não Tá falando? Tá falando? Não Ih Você me abandona, Lucky. Imagina que estes sejam os tais salvadores, não é? Em nome do grande profeta Fulmei. Como Gavan conseguiu chegar neste universo? Aparentemente você ainda não está pronta, Rami. Ao se tornar uma Key Ranger, você teve treinamento ninja. E ninjas não pensam em sacrifícios. Eles pensam em objetivos. Mas eu... Não esqueça da pessoa que quer salvar. De que adianta uma heroína tão bela com essa carinha triste? Eu só... Eu só quero salvar uma pessoa muito importante pra mim. Ah, é? Camaleão Ningo, tem que ser. Sua técnica? Perdoe-me a grosseria. Eu precisava demonstrar que domino a arte Camaleo Shinobi. Permita-me que me apresente. Eu sou o Demost, também conhecido como Uchinin Deustá. Sou o irmão de sua sensei. Como assim você é irmão? É isso mesmo. Não pode ser. Achei que tinha morrido na luta contra Jack Martin. Ela ainda vive. Mas nesse estado, não por muito tempo. Não, não. Passei muito tempo aprendendo a trazer as pessoas mortas de volta à vida. E tenho condições de lhe devolver a força. Rami. Preciso de sua ajuda, por favor. Tô vendo que essa sua mestra é muito importante pra você. O que eu não sei... É se é justo lutar com os meus amigos... Pra salvá-la. Olha, eu... Também tenho uma pessoa que é muito importante pra mim. Aguente só mais um pouco, querida. Sim, eu morri... Num campo de batalha por ele e faria tudo de novo. Estou disposta... A fazer qualquer coisa por ele, custa o que custar. Entendo. Mas por que você tá me dizendo isso? Eu sei lá. Talvez pra colocar um sorriso na sua carinha. Afinal de contas, somos um não guerreiro escamaleão. Contei porque me deu vontade. Conta aí, Galvan. Como é que você conseguiu chegar até aqui? Jiraya conseguiu copiar o feitiço do Demostri e abrir o buraco de minhoca. Ele ainda está com o portal aberto. E você? Veio aqui para tentar prender o Delstar, não é? É claro. Mas, pensa do bem, eu vou deixar isso pra você. Quebra meu galho. Eu vou dar uma azarada por aí. Esse cara é mesmo mulherengo, hein? Chu já me contou tudo. Oh, obrigado. Só me fala. Você vai ficar do nosso lado, né? Nós devemos sempre lutar pra proteger os nossos amigos. Isso é muito engraçado. Eu queria recrutar você para o Space Squad, mas acho que não vai rolar. Como assim não vai rolar? Eu vou explicar. Você acha que colocar os amigos acima de tudo é sempre a melhor opção? Nós não sabemos as motivações. Mas, se a gente não proteger a Rami, quem vai proteger? Mas essa não era a luta que a gente queria estar travando. Vamos parar de mimimi, porque o papo aqui é reto, valeu? Você é muito melhor que isso. Eu já vi. Você manda bem, hein? Vou te contar. Eu sou o cara mais sortudo do universo. É. Então, você pega a coragem e um pouco de sorte vai fundo sem pensar. Você uma vez falou que acreditando em seus amigos, foi capaz de salvar todo o seu universo. Então, por que não acreditou no Tsuruji? É seu amigo, não é? Acredite nele. Então, o que você vai fazer agora? Eu sou o presidente federal do universo. Minha difícil missão é proteger a todos. Bota difícil nisso. Mas não se cobre tanto assim. Eu pareço me cobrar tanto assim? Às vezes trabalhar tanto, pode acabar mesmo sendo inútil. Veja bem como você fala. Está sendo grosseiro novamente. Chu. Pode me dizer o que vai fazer? Vou passar a ignorar tudo o que sei. E depois, vou ajudar as pessoas de quem realmente gosto. Esse é o único caminho para se fazer o bem. Eu me pergunto se nós conseguiremos voltar a ser como éramos. Claro que sim. Já superamos muita coisa. Não podemos desistir. Seu coração deve ficar firme. Eu estou me sentindo muito arrependida. Não se sinta. Eu me sinto pesado. Mas sempre seguirei o que acredito. Surpresa! Desculpa chegar assim sem avisar. Mas é que... Eu vou precisar de uma ajuda de vocês dois. De nós dois? É o Kyushu! Já chega. O que houve, querida? Eu vou sair daqui. Eu não posso... Trair meus amigos. Então vai deixar a sua mestra morrer? Eu tenho certeza. Minha mestra não apoiaria essa atitude. E eu também não. Imagino que não concluiu isso sozinha. Ah, não me olhe assim. Eu não tenho culpa se eu só posso que eu tenho vontade. Manny! Então veja isso. Professora! Para de pensar em mim. Vai embora daqui. Se decidir nos deixar, eu mesmo tiro a alma dela do corpo. Como você pode ser tão cruel? Com alguém da sua própria família! E você ainda acredita nessa história, jovem criança? Eu tenho 2.330 anos e não tenho família. Eu estava te usando esse tempo todo. Não pode ser! Seu maldito! Se você quer ver a sua mestra viva, vai obedecer as minhas ordens. Não há outro meio de salvá-la. Meu único desejo é entregar este universo ao grande profeta Fulmain. E a única coisa que o impede de fazer isso são aqueles miseráveis dos Fulranger. Então? Sim. Eu estava usando você e minha magia para dividir seus amigos. Você é mesmo um monstro. Sua última missão é assassinar o presidente da Federação do Universo. O Tsurugi? Isso irá destruir de vez a harmonia dos Fulranger. Infelizmente, foi confirmada a participação de uma ex-integrante dos Fulranger em atos de terror. Rami deve ser considerada uma ameaça. Em relação às ações criminosas de Rami, sendo ela um membro dos salvadores definitivos, Haverá um pronunciamento do presidente, representando a Federação do Universo. Após a declaração, ele responderá algumas perguntas, então peço que tenham paciência e aguardem. Maravilha! Pequena Rami, espero que cumpra a sua missão. Se ela falhar, eu vou agir. A moleca não vai dar conta. Agradeço a atenção. Assumo a responsabilidade pelos atos de minha ex-companheira. E por essa razão, eu, Otori Tsurugi, renuncio ao cargo de presidente. Senhor presidente! Silêncio! Ainda não terminei. Tsurugi! Eu esperava que aparecesse, Lucky. Então você resolveu renunciar. Acha que isso resolve tudo? Por eu ser próximo a Rami, é o melhor a se fazer. Eu entendo. Não posso. Não posso continuar com isso. Não posso. Não posso continuar com isso. Deixa ela com a gente. Vamos. Ei, onde pensa que vai? Não vai fugir. Pega ele! É, acho que dá outro gasto. Você está bem? Me protegeu. Renunciando ao cargo, me torno novamente um Kill Ranger. Maravilha! É, está tudo voltando ao normal. Rami. Não quero que se sinta sozinha. Nós estamos com você. Lucky. Tsurugi. Mas eu... Fique calma. Eu já sei quem está por trás disso. Eu? Sai da frente, Coronel. Presidente. Você é o responsável por tudo. Já deu para esses joguinhos de disfarce, Demost? Mas o quê? Corta esse papo. Balance e Naga desvendaram o caso. Então é isso. Não pode ser. A assistente do Tsurugi é o Demost. O Scheider desconfiou do cheiro dela. Ah, e tão cheirosa. Depois disso, o Scheider percebeu nitidamente que o mesmo cheiro estava em mim. Você é cheiroso também. Aí então eu dei uma ideia para os dois investigarem a assistente do presidente. Mas ao chegar lá, ela já estava morta. Demost assumiu a forma dela para obter informações. E tudo sobre a Liu Kiltama. Mas ainda não explica. Como a Rami se envolveu? Ele está usando a Rami para nos dividir. E acabar com nossa amizade. Já que os detetives descobriram tudo. Eu vou matar cada um de vocês. Você nunca vai vencer a Polícia Intergaláctica! Robby. Você sabe muito bem qual é o seu lado. Não preciso te lembrar. Não posso. Não se esqueça que eu ainda estou com a sua mestra. Opa, surpresa! Rami, nós conseguimos resgatá-la. E por isso, ela está segura agora. Obrigada. Nada. Balas. Está na hora de acabar com a brincadeira. Até que enfim mostrou a sua cara. Seu cabeça de peão de metal. Isso só tende a piorar. Útil. Para começar, eu vou acabar com você desde a hora. Você! Eu não me arrependo de nada. Comprei minha missão. Por amor a meu mestre, Ryusama. Você entendeu isso? Não preciso de retenção nenhuma! Atrás dela! Vamos lá! Rami. Você também... tem que viver sem arrependimentos. Mena. Obrigada. Se você seguir esse conselho... Eu ficarei muito feliz. Agora estou pronta. Vem aqui apanhar, cara. Como ousa me usar? Você não tem noção... de como estou com raiva. Eu vou fazer você se arrepender... do dia que teve a ideia de me enganar, ouviu? Arrepender? Eu não conheço essa palavra. Atoquem. A gente também vai atacar. Aham. Cheyder, fechou. Amigos! Mesmo que estejamos separados... nossos sentimentos permanecerão unidos. Isso é ser um Kill Ranger. é um Kill Ranger. Aham. Ok. É... Tempo. Aham. Estimulado. Esiste. Diez. Aw tear. Não. Aham. 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 A Estrela Milagrosa, Shishirei Diori. A Estrela Venenosa, Sasori Orange. A Estrela Feroz. Okami Blue. A Estrela Silenciosa. A Estrela Mágica. É Mitsukai Metal. Termin Gold. A Estrela Lutadora, Onze Black. A Estrela Shinobi. A Melian Green. A Estrela Veloz. Rashi Big. A Estrela Gastronômica. A Estrela Gigante. Kajiki Yellow. Koguma Sky Blue. A Estrela Viajante. Ovo Suki. Esquadrão Espacioso. Two-Header. Two-Header. Shoot. Para proteger a luz. Para proteger a luz. Se precisa. Atender. Mais rápido do que a luz. Eu vou te matar! Tchau, 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 tchau. Não vou parar por aqui Acabe o céu E se eu nunca sei Ah, isso é muito divertido E se você não me enxergar Te seguirei E se eu não me enxergar E se eu não me enxergar Sendo que o enxergar Não vou parar por aqui Ah, isso é muito divertido E se você não me enxergar Te seguirei De nada Não vou parar por aqui E até agora Estou mais forte E se foi muito importante E se você não me enxergar Então, eu não quero não E se eu não te dando Meu chefe E não me enxergar Eu não me enxergar De nada Vem cá! Vem cá! Vem cá! Cabeça dura! Vem cá! Vem cá! Espada, Laser! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Final Phoenix! Impacto infinito! Em nome do grande profeta Fulmei. Não importa qual seja a situação. Nós sempre seremos amigos! Eu nunca vou perder para você! O limpo que eu tenho é o poder de proteger a paz do inferno! Que ala-se! Espada, Somaleão! Impossível, você não pode me derrotar! Boa sorte. Vocês... lutaram bem. Vocês devem ser os mais fortes que eu já enfrentei. É assim que acaba? Bom, foi divertido. Levanta! Foi mó bagunça. Vamos levar ele embora agora. E vê se não deixa ele voltar pra cá, hein? Isso não vai acontecer. Uhul! Isso aí! Missão completa! Ami... Você ficou tão forte. Professora... Irmã... Não vai. Sou paixão. Não vai. Sentei as pessoas. Mas não se afina. E a esposa de esposa de esposa é a esposa, Eu não tenho a esposa de esposa. Bom, é um dos dois. E eu tenho o que te lembrar. Os dois estão ligados aqui me lembram, Eu não sei que os dois. Ainda sou o presidente. Todos caímos nas armadilhas de The Monster. Vou resolver tudo. Você se exonerou. Não se preocupe. Eu não cheguei a assinar nada. Ainda sou... O presidente federal do universo. Esse é o meu presidente de estimação. Mandou bem, é isso aí. Bom, Tsutsuruji diz... Mas... São as ordens do presidente. Rami. Você se formou na universidade, certo? Torne-se professora e ajude a educar as crianças pequenas. É essa a sentença pelos seus erros. Amigos. Ainda não sabe falar. É um pequeno, certo? Que estiver com o meu al dente? Não sei o que o seu al dente. O que é que o seu al dente? Se é que o seu al dente... Que cobrado? Que cobrado! Que cobrado! Que cobrado! Chegue! O que houve? Vamos, é uma ordem. Escuta aqui. O Jiraiya não está aguentando. A gente tem que ir agora. Certo. Lucky. Eu vou precisar de você. Quer voltar comigo? E se tornar um membro do Space Squad? Galvan, você está me convidando? Não. 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 Eu pensei em você desde o começo, Leãozinho. Como eu sempre digo, é uma bela dupla. Eu, como um policial... Eu vou pensar. Porque nesse universo, ainda tem muita coisa que eu preciso fazer. Muito bem. Tive muita sorte em conhecer você. Mas você também teve, entendeu? Te vejo por aí. Mais rápido que a luz. Adeus, pessoal. Tchau, tchau. Ah, valeu mesmo. Muito obrigado. Comandante? Comandante? Vocês não me esperaram para lutar, não é? Então... Você é o Comandante Fake, não é? Comandante Fake? É claro que não. E como podemos confiar? Você não vai nos enganar. que louco? Que louco! 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 Fantástico! Muito bom! Fantástico! Como está o prato? Chefe... Esta super feita é do que? Carne de dragão! Dragão? É, carne de vaca! Você me deu um susto! Tem certeza que é de vaca? É claro! Esta ótima, não? Eu gostei muito mesmo. Grátis. Ah, esse aqui parece uma delícia. Olha que delícia. Ei, tira a mão da minha comida, sua maluca. Sai pra lá, panaca. Essa comida aqui foi roubada. Ah, por favor, para. Você não pode se apropriar das coisas assim. Me solta. Sabia que vocês duas são muito parecidas? Como é que é? Graças à ajuda do Skir Ranger, conseguimos capturar um dos 12 apóstolos de Gamakul. Deustar, também conhecido como Demost. Quando voltamos à base, alguma coisa parecia incomodar muito Jiraiya. Isso é o que me preocupa. Vejam vocês mesmo. Nesta madrugada, houve um grande incêndio e um arranha-céu no planeta Almeida. De acordo com testemunhas, em seguida, houve uma grande explosão e o fogo espalhou-se por todo lado. Não temos informações sobre o que eles seriam referidos. Durante o incêndio, ouviu-se um alto grito que dizia, abre aspas, em nome do grande profeta Fumay, fecha aspas. Fumay. Vou continuar investigando o caso desse incêndio. Se estes incidentes tiverem alguma relação com a Gamakul, é mais seguro termos uma equipe de resgate. Equipe de resgate? Quem eu posso recrutar para uma equipe de resgate? Continua.